Esse é um momento único. O autor de A Garota Dinamarquesa, David Ebershoff, veio exclusivamente para a reunião da SBPC na UFMS a convite de um jovem pesquisador campograndense. Do livro para as telas do cinema, o drama A Garota Dinamarquesa virou filme e conta a história de Lily Elby, uma das primeiras pessoas a passar por uma cirurgia de redesignação sexual. O filme teve indicações ao Oscar e o livro inspirou os trabalhos de Fabrício Poupa Antunes. Com 16 anos, ele pesquisa sobre gênero e sexualidade baseado na obra. E para saber mais sobre o autor, o menino entrou em contato com o David por e-mail. Foi uma provocação do professor Ivo, que a gente estava numa preparação para uma importante feira científica, e ele disse que eu precisava saber um pouco mais a respeito do autor. Acabei entrando na internet e encontrei o site do David e o e-mail dele. E decidi mandar o e-mail contando a história da pesquisa, e que baseava toda uma pesquisa em um de seus livros. E ele gostou muito, ficou encantado com a pesquisa. E desde um primeiro momento começou a me ajudar. em todas elas. E eu vi a oportunidade de convidar o David para a SBPC, que é o maior evento científico da América Latina, e ele aceitou o convite. No e-mail, ele compartilhou comigo um pouco de sua pesquisa. E era tão sofisticado que eu perguntei, em que ano da universidade você está? E Fabrício disse, não, não, eu não estou na universidade ainda, eu tenho 14 anos. E desde então, Fabrício e eu começamos uma amizade, e ele é o responsável por me trazer ao campus. Durante a SBPC, Fabrício e David falaram para uma plateia que lotou o Teatro Glaucio Rocha. O jovem fez um breve relato sobre a sua pesquisa. E o escritor palestrou sobre seu livro, sexualidade, identidade e aceitação. E a experiência em Campo Grande, na UFMS, foi realmente calorosa para o autor. O evento é animador, porque trouxe tantos jovens para a cidade, para o campus, as pessoas estão entusiasmadas com a ciência, pesquisa e seus estudos. E há uma energia muito especial aqui. O menino já participou de diversas feiras de ciência. No ano passado, durante a Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências do Estado, Afetec, teve a sua pesquisa baseada no livro A Garota Dinamarquesa, premiada. Agora, também tem o reconhecimento do próprio autor da obra. É fantástico, é muito gratificante. Eu acho que ajuda a inspirar outros jovens, porque demonstra o que a pesquisa científica pode proporcionar aos jovens estudantes. Essa palestra é a prova de que os sonhos podem virar realidade. Os lugares lotados para assistir a esse encontro mostram o poder de movimento das ciências, sejam elas exatas, biológicas ou humanas. E para Fabrício, a plateia lotada também é uma oportunidade de passar conhecimento sobre identidade de gênero, sexualidade e respeito à comunidade LGBTQ+, principalmente para os jovens de sua idade. Isso é muito importante, todo esse espaço, porque todas as pessoas que estão aqui ajudam na divulgação da pesquisa. E levar essa discussão para as escolas também é muito importante, porque a escola se mostra como um ambiente muito hostil e preconceituoso a esses jovens ainda hoje. Então, acho que levar essa discussão para dentro da escola é muito importante também. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri